É profissional de RH e sente que os seus processos manuais são ineficientes ou que demoram muito para se concretizarem? Vim te contar, porque o RH digital pode ser a solução para seus problemas. Caso o nosso conteúdo te interesse, então siga nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Os processos manuais do setor de RH são aqueles que dependem do trabalho manual de um colaborador para serem executados. Isso inclui, por exemplo, a criação de planilhas, formulários e relatórios, a atualização de funcionários e sistemas, o arquivamento de documentos em pastas físicas, entre outras atividades que podem ser demoradas, suscetíveis a erros e pouco eficientes. O RH digital está revolucionando o setor. É importante destacar que essa solução é um Business Process Management, BPM. Ou seja, uma tecnologia que permite a automatização de processos de fluxos de trabalho, sendo um conjunto de soluções e tecnologias que tem como objetivo otimizar a gestão de pessoas e empresas de diferentes portes e segmentos. Ao utilizar o RH digital, é possível otimizar muitos processos e torná-los mais ágeis e precisos. Com ele, é possível garantir que dados e informações sejam armazenados e compartilhados de forma segura e em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Tarefas que podem ser otimizadas. Processo eletivo, armazenamento em nuvem, ponto eletrônico, segurança do trabalho e assinatura eletrônica. Essas e outras funcionalidades permitem que os profissionais de RH possam se concentrar em tarefas mais estratégicas, como o desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de pessoas, que possam melhorar o desempenho e a satisfação dos outros colaboradores. Devido à importância da otimização do setor, é preciso garantir que a implementação de RH digital seja devidamente estruturada e planejada, levando em consideração as necessidades e os objetivos da empresa. É fundamental contar com a colaboração dos profissionais de RH, investir em treinamentos e capacitações para garantir o uso adequado da tecnologia e maximizar seus benefícios. Por isso, conte com os 31 anos de experiência da Arquivar em gestão inteligente de processos. Entre em contato e fale com um de nossos consultores.